Música Senhores, nós convidamos agora aqui ao palco para a saudação, a abertura deste momento tão especial, o presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro. Recebemos uma salva de palmas, o senhor Leandro Carvalho. Muito boa noite a todos. 2015 foi um ano de grandes desafios, mas vendo essa casa repleta de pessoas ilustres, engajadas em uma mesma causa, digo com toda certeza, eles não foram pários para nós. Ao longo do ano, fomos deixando a crise de lado e passamos a criar alternativas para o nosso setor. De autores a vendedores, o livro se movimentou por toda a cadeia produtiva, chegando às mãos dos leitores. Demonstramos mais uma vez o nosso compromisso social com a nação. E mais uma vez, unindo forças em prol livre e a leitura, consolidamos a união das entidades. Parabenizo todos os presidentes, profissionais e colaboradores envolvidos em tudo o que criamos e tudo o que ainda iremos realizar, pois nossa jornada está apenas começando. O mais prazeroso é dizer que essa união fugiu da mesa de reunião e veio parar aqui, nessa maravilhosa festa. A BDL e CBL comemorando juntas com seus associados. Presidente Torelli, juntos somos mais fortes. A BDL vai terminando em 2015, mirando em 2016. Afinal, temos um compromisso do tamanho do Brasil, literalmente. Do Iapoque ao Chuí, nossos mais de 30 mil vendedores não medem esforços para levar o livro até o leitor. Esforços que a BDL também não mede para atender os seus associados. Afinal, são eles consolidos às vendas diretas como um dos canais mais poderosos do nosso setor. É impossível mensurar o orgulho que sinto em representar os profissionais apaixonados. Aos nossos vice-presidentes, diretores e colaboradores, meus sinceros agradecimentos. Aos nossos associados, minha reverência. Não escolhemos vender livros, somos escolhidos. Hoje, estou convencido que não temos uma profissão. Temos uma missão. E como missionários que somos, celebremos essa noite como vitoriosos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos